Bom, beleza? Paulista aqui, ó, a Capo Serrana, trapa do Hulk. Hoje o padeirão vai ferver, hein, pessoal? Com certeza o padeirão vai ferver hoje, aqui na Capo Serrana, aqui no festivo. Tamo junto aí, ó, ponte de do lado xerife, que é do Lealdo. Aí, ó, ponte é do Paulista, hein? Vem comigo, papai! Vem comigo, papai! Vem comigo, papai! Vem comigo, papai!